Olá, conhecimento para transformar. Este é um dos propósitos do Instituto Araxá, que tem sede no município de Itapema. Aqui são desenvolvidos diversos programas para o fortalecimento da sociedade civil. O Instituto é referência na assessoria para o terceiro setor. Vamos conhecer mais, o ponto org está começando. A origem do Instituto Araxá é na arte e na cultura, mas há cerca de sete anos o Instituto passou por um processo de reinvenção. E eu quero saber, Diego, que reinvenção é essa? Um ressignificado, né? Como é que foi esse processo? O Instituto Araxá nasceu lá na arte e cultura e a gente nunca abandonou arte e cultura. A gente buscou com que a arte e cultura continuasse, mas que a nossa atuação fosse dentro de uma política pública que englobasse os vários aspectos da complexidade humana. Então, por isso que há sete anos o Instituto Araxá passou a fazer da arte e cultura um meio e começou a atuar na política de assistência social. Mas, especificamente, há sete anos atrás, as instituições passaram por um choque muito grande dentro da administração pública, principalmente aquelas que tinham relação com o poder público, da necessidade de mudar o estilo de parceria, né? Não era mais convênio ou aquela escolha de projetos por simples decisão política e sim por uma lei, seguindo uma lei, que é a Lei 13.019, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, aquela necessidade também de se adequar ao momento, né? Exato. E, até aquele momento, as instituições daqui do nosso território, elas não sabiam como se readequar a essa realidade. Foi quando, então, o Instituto Araxá começou uma série de formações, lá no ano de 2015 e 2016, uma série de formações das quais as instituições foram levadas para essa nova realidade, a realidade da Lei 13.019, ou seja, né? Estar com o poder público e receber recurso público tinha um novo formato, um novo formato muito mais rígido, mas que veio para trazer transparência e lisura para o processo aí de parceria entre sociedade civil e governos. O Instituto Araxá, hoje, trabalha com base em três pilares. Quais são? Hoje, nós temos três grandes públicos, ou três pilares, né? Nós trabalhamos com o empoderamento de mulheres, trabalhamos com capacitação de jovens e adolescentes e trabalhamos com o fortalecimento da sociedade civil. Todos esses três pilares, eles estão ancorados naquilo que nós acreditamos, que nós temos como propósito, que é agir pelo conhecimento, transformando vidas. A gente acredita que o conhecimento, ele precisa perpassar todas as nossas ações, desde o planejamento até o feedback aí da equipe, para que a gente consiga, de fato, com que as pessoas, elas tenham autonomia e elas sejam capazes delas provocarem também a transformação nelas e a transformação social que a gente busca. Você falou na questão do conhecimento, né? Existem muitos órgãos, muitas instituições que acabam perdendo oportunidades que são oferecidas justamente pelo conhecimento, às vezes até um conhecimento básico, Diego, de colocar no papel a ideia, por onde que eu começo, é muito por aí, né? Tem que buscar isso. É, o que a gente percebe e o que a gente sente, Maria Paula, é que, por mais que existam materiais, existam normativas, as pessoas e as lideranças populares, geralmente, elas não conseguem ter esse conhecimento, de fato, popularizado, né? Se a gente pega uma norma técnica, por exemplo, para ler, por mais claro e por mais que tenha o esforço daquele técnico de escrever um documento que seja inteligível, que seja de fácil compreensão, é necessário que a gente chegue aí na parte prática, né? Como que isso, na prática, vai acontecer? E a nossa atuação passa muito por isso, assim, para a gente levar o conhecimento de uma forma com que aqueles movimentos que têm pouca estruturação, aquelas organizações que atendem pessoas, que têm um trabalho fundamental, elas consigam acessar recursos, consigam acessar editais que, de repente, uma deficiência técnica ou uma dificuldade de acessar isso, tecnicamente, acaba deixando elas de fora. Qual o público do Instituto? Quem são as pessoas, um perfil das pessoas que frequentam aqui? Então, ainda falando desse fortalecimento da sociedade civil, nós temos, então, as lideranças, principalmente lideranças comunitárias, mas também lideranças e diretorias de organizações, né? Que chamávamos de ONGs, Organizações Não-Governamentais, com o marco regulatório, também mudou a nomenclatura, são organizações da sociedade civil. Mulheres, nós atuamos aí com a faixa de capacitação de mulheres de 18 a 59 anos, então, até antes da fase idosa. E os adolescentes, nós temos hoje o nosso recorte de público é de 14 até 29 anos, então, a gente trabalha com adolescentes, mas também com a juventude. A capacitação para jovens acontece na sede do Instituto em Itapema. As aulas ajudaram Carla a perder a timidez e a interagir mais com pessoas da idade dela. Se eu não tivesse o curso de base, eu acho que eu não ia saber fazer nada aqui dentro, né? Então, isso foi muito importante para mim também, e eu acho que vai ser mais para frente, quando eu for uma profissional mais qualificada, não só no trabalho voluntário, mas também na minha faculdade, depois do curso que eu quero fazer, enfim. Deu tão certo que hoje ela trabalha no bazar do Instituto, onde são comercializadas roupas seminovas e peças customizadas pela Silvana, que também confecciona bolsas. O dinheiro arrecadado é para ajudar na manutenção do local. Carla também é aluna das aulas de teatro que são oferecidas aqui. E é muito bom também, porque é uma coisa para ocupar minha mente. Então, eu não fico só em casa. Eu vou para a aula, eu venho para a chá e anima muito mais a gente. Foi, assim, uma nova fase para mim, sabe? Eu comecei a interagir mais, a gente começou a tomar muita frente, né? Porque a gente tinha que fazer trabalhos, a gente tinha tarefas todo encontro. Então, a gente tinha que falar e apresentar esses trabalhos, eu fiz amizades. E o Araxá, ele se tornou um espaço de conforto para mim, assim, sabe? Eu me encontrei muito, assim, com as pessoas, pessoas com os mesmos interesses. E foi o que eu falei ali com o Joel, que me deu um espaço, um lugar de fala. Então, eu comecei a participar de outros eventos e eu comecei a frequentar mais. E quando eu terminei o capacita, eu falei, eu quero voltar para cá, fazer outra coisa. E voltei, né? As coisas que eu mais aprendi aqui pelo capacita jovens foi como me adequar num trabalho em equipe, como estar desempenhando o meu trabalho fazendo tudo que eu posso desempenhar dentro de um trabalho e acabar desempenhando um crescimento adequado dentro de uma empresa. Teve várias coisas que eu aprendi aqui no curso, juntamente com toda a equipe de alunos que teve e o professor Diego, que ele era o professor na época. Especificamente sobre o capacita jovem, Diego, muitos resultados bacanas e motivadores para vocês, né? Sim, o capacita jovem, ele veio depois de pelo menos um ano e meio, enquanto nós prestávamos assessoria para as instituições, a gente via a quantidade de adolescentes que eles atendiam também e a necessidade desses adolescentes terem aí um plano de vida, né? E isso passa bastante pela primeira capacitação e pela primeira oportunidade de emprego. Então foi quando surgiu o capacita, o capacita ele é o que brilha nos nossos olhos, né? Eu acho que toda atuação brilha muito nos nossos olhos, mas quando a gente atua com adolescentes, principalmente nessa faixa de idade aí, a partir dos 14, a gente começa a se empolgar com a forma com que eles descobrem as coisas e como eles ficam maravilhados com as novas coisas que eles aprendem. Então o capacita, ele começou, a primeira versão do capacita foi lá em 2018, né? Em 2019 nós tivemos um protótipo, uma versão em piloto, em 2018 nós tivemos nossa primeira turma, então lá em 2018 a gente teve 80 alunos formados, a gente fez a inserção de 80 desses alunos, 30 desses alunos foram encaminhados e conseguiram efetivamente uma vaga formal de trabalho. E logo em seguida nós tivemos a pandemia, né? Nós tivemos que ressignificar isso, mas ainda continuamos, fechamos a turma de 80, sempre oferecendo no período matutino e vespertino. Durante a pandemia, no ano de 2020, a gente atuou ainda dessa forma, tivemos parte da turma presencial, outra parte foi online, 2021 totalmente online e voltamos ali no final de 2021 com uma turma semi-presencial. Esse ano nós fizemos uma turma menor, por conta de toda essa reconfiguração que o Instituto também está passando agora, geográfica, né? A gente está indo para um outro espaço também, mas a atuação do capacita, ela vem sendo pautada nisso. Desde que o capacita começou, a gente já fez a inserção de quase 100 adolescentes no mercado de trabalho e a gente sempre utiliza no mundo do trabalho, porque o capacita jovem, ele não prepara única e tecnicamente para uma função, mas sim para um conjunto de habilidades que possam fazer com que esse adolescente, ele também, se ele quiser, ele seja autônomo, ele tenha a oportunidade de empreender também. Então o capacita jovem, ele está aí para trazer um mundo do trabalho para o jovem e para o adolescente. Bacana. Diego, como é que o Instituto se mantém? Hoje o Instituto, ele tem que se manter, a gente consegue manter com parcerias, né? Ou seja, com parcerias com o poder público ou municipal ou outras esferas, a gente consegue manter a nossa equipe técnica, parte da nossa equipe técnica pelo menos. E estrutura, a gente, então tudo isso que vocês estão vendo, nós mantemos hoje com o bazar que nós temos, com roupas seminovas, novas e seminovas, que nós recebemos de doação, e também com recursos de doações que chegam na nossa conta através de PIX ou de ações que nós fazemos de arrecadação, né? Nós temos uma arrecadação contínua de doadores, da nossa própria diretoria também, mas nós, hoje o que a gente consegue manter é parcialmente as despesas do Instituto Araxá e com essas doações. Uma atuação forte do Instituto é a parceria que oferece para organizar e estabelecer outras entidades que atuam no terceiro setor. Associações são legalizadas a partir da assessoria deles. Nos deram toda assessoria, fomento a essa coisa de que a gente precisa, empodera a gente enquanto entidade, porque a gente sabe que ainda existe um olhar meio negativo da sociedade, de alguns, para uma ONG. E aí hoje a gente está num outro patamar, quando a gente fala de que a gente tem uma assessoria técnica, uma assessoria do Araxá, sua causa, nossa causa, a gente sabe que a gente está tudo certinho. Está tudo ali bonitinho, prestação de conta. Então, para nós, para a Gera Amor e para as outras entidades daqui, o Araxá significa isso. É uma segurança para a gente enquanto entidade de que a gente está fazendo, está no caminho certo, legalmente falando. A Gera Amor existe legalmente, no papel, tudo bonitinho hoje, por conta da assessoria do Araxá, da sua causa, nossa causa. Nós estávamos ativos, mas perante a justiça, perante a representação de cartório, receita federal, a gente estava zerado. Então, com esse projeto, a gente conseguiu regularizar a situação dela, registrar a nossa diretoria em cartório. Hoje ela está toda regularizada. Empoderamento das mulheres acontece em momentos como este, uma roda de conversa, onde são explicados direitos e deveres dos cidadãos, momento para elas se sentirem mais seguras. A aula de culinária serve como incentivo para criar, aprender e fazer uma renda extra. Quando você chega num lugar que você não sabe fazer, você se sente perdida, né? E quando você consegue fazer, é tão bom. Você sai daqui com outra expectativa, né? Não, eu saí, agora eu posso fazer alguma coisa. Posso sustentar meu filho, posso ajudar na minha renda um pouquinho mais em casa, né? Hoje conhecemos o Instituto Araxá, que contribui para organizar o terceiro setor em Itapema e região. Um marco para a evolução das políticas públicas voltadas para a área social. O Instituto Abaeté de Saúde e Desenvolvimento Humano, ele surgiu durante a pandemia. Surgiu ano passado, já no segundo ano de pandemia, perante as necessidades que se tem na área da saúde, as carências, até o bom trabalho do SUS, mas focando na defesa dos direitos do cidadão. E surgiu como? Surgiu instigado pelos nossos amigos, pelos meus amigos, aqui do Araxá, que faz um trabalho já de muito tempo, um trabalho muito bem sucedido na área de assistência social. Então, o terceiro setor de Itapema, e não só de Itapema, hein? Na região, ele está sendo organizado pelo Araxá. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto